É o boy da potência aí Porque as novinha daqui não se bate com as de lá Já tão tudo malucona, tão querendo duelar Então aumenta o paridão pra ver quem é as mais gostosa Joga, joga o pupusão pras invejosas Joga, joga o rabitão pras invejosas Joga, joga o pupusão pras invejosas Joga, 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 joga Joga, joga, joga o pupusão pras invejosas Joga, joga o rabitão pras invejosas Joga, joga o pupusão pras invejosas Vai joga, vai joga, 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 vai Que esse duelo aqui tá quente mas tá ruim de acabar Eu disse desce devagar, vai Sobe devagar, desce devagar, 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 vai Sobe devagar, vai, desce devagar E sobe devagar, 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 vai Desce devagar, vai, sobe devagar E desce devagar, 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 devagar E sobe devagar, vai, desce devagar E sobe devagar, devagar, devagar É pra tocar nos variedão É que as novinha daqui não se bate quase lá Já tão tudo malucona, tão querendo duelar Então aumenta o paridão pra ver quem é as mais gostosas Joga, joga, joga o pupusão pras invejosas Joga, joga o rabitão pras invejosas Joga, joga o pupusão pras invejosas Vai joga, vai joga, joga, vai joga, vai joga Joga, joga, joga o pupusão pras invejosas Joga, joga o rabitão pras invejosas Joga, joga o pupusão pras invejosas Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Esse duelo aqui tá quente mas tá ruim de acabar Olha que desce devagar, vai, sobe devagar E desce devagar, 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 vai Sobe devagar, vai Desce devagar E sobe devagar, devagar, devagar Vem! Aí! Toma, toma, toma E toma, toma, toma Sobe e desce, vai Sobe e desce, vai Desce e sobe, vai